Há várias espécies de aranhas, mas a que está mais presente nas residências é a marrom. Esta aranha tem hábitos noturnos. Geralmente ela se abriga dentro de roupas ou atrás de armários. Ela foge ao notar aproximações, mas pica quando se sente ameaçada. A maioria dos casos acontece quando a pessoa está dormindo e faz algum movimento brusco. As picadas são indolores, mas o veneno é capaz de abrir uma ferida necrótica na pele. Depois da picada, a pessoa tem até 72 horas para receber o soro. Na verdade, no momento que a pessoa for picada, ela geralmente não vai sentir porque é uma picada em dolor. Ela vai sentir uma pequena coceira e aos poucos essa coceira vai se traduzir numa dor. Então, quando sentir esse sintoma e sentir que no local existe uma pequena bolhazinha e que essa bolha começou a queimar, a dar um sinal de queimação, interessante ela procurar diretamente a orientação médica. Para evitar a proliferação da aranha marrom, deve-se fazer limpeza atrás de armários e móveis. Outra dica é sacudir as roupas e sapatos antes de vestir. As lagartixas são os predadores das aranhas marrom. Elas são totalmente inofensivas ao homem, por isto não se deve matá-las. Já a aranha caranguejeira é o predador de baratas e ratos, mas seu veneno é inofensivo ao homem, tanto que é possível até pegá-la na mão. Por mais assustadora que ela pareça, a aranha caranguejeira não deve ser morta porque ela é importante dentro da cadeia alimentar para controlar pragas de ratos ou insetos. Há também outras espécies de aranhas, por isso é importante não criar locais para que elas habitem. Ou seja, sem abrigo, alimento e água, as aranhas não vão se aproximar.